99 Pop. Olá, olá, pessoal, mais uma semana juntos, agora no Pós-Carnaval, aqui na programação da Rádio 99 Pop, a rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop. E novamente estamos com Giovanni Rabaniani, ele é o advogado da 99 e vai falar a respeito da segurança das informações dos nossos parceiros. Mas antes, Giovanni, vamos recapitular como está funcionando a regularização aqui em São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa de novo. Marcelo, aqui em São Paulo a prefeitura estabeleceu que o motorista precisaria tirar um documento chamado ConduApp. Como todo mundo sabe, fazer um curso e obter mais ou menos uma carteirinha para poder ser motorista. No entanto, esse cenário mudou. A 99 obteve uma liminar suspendendo o envio de informações sensíveis para a prefeitura. E agora explica o porquê isso aconteceu. A prefeitura, ao estabelecer a regra de envio de informações sensíveis dos motoristas, não criou um ambiente seguro para o compartilhamento e para o trato dessas informações. Isso significa, de certa forma, que as informações poderiam se perder e vazar por aí. Então, essa liminar é justamente para garantir a segurança dos dados dos nossos parceiros. Exatamente, Marcelo. Enquanto a prefeitura não cria um ambiente seguro de compartilhamento dos dados, essa liminar nos protege e protege os nossos parceiros também. Então, em São Paulo, até o momento, não há necessidade do ConduApp. Exatamente, Marcelo. E agora, como funciona no resto do país? Nas outras cidades do Brasil, Marcelo, a gente vê que o governo repete aquilo que a prefeitura de São Paulo está fazendo. Ou seja, não cria um ambiente seguro para o compartilhamento de dados e de informações. Em toda cidade que houver necessidade, a 99 vai se mexer e vai ajuizar a ação para garantir o sigilo das informações de vocês, parceiros. A gente vai avisando por aqui, fiquem tranquilos. Então, muito obrigado pelas suas importantes informações, Giovanni. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Tá certo, Giovanni Ravanhane, advogado da 99, com esta liminar que é muito importante, que garante o sigilo dos dados dos motoristas aqui da 99. Muito obrigado pela sua participação. Fique ligadinho. Muita informação e prestação de serviço, você acompanha aqui, na programação da Rádio 99 Pop. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop.